Oi gente, tudo bem? Faz muito tempo que eu não venho aqui no canal, não lembro quando foi a última vez que eu postei um vídeo, mas esse vídeo que eu fiz é de uma maquiagem que eu uso sempre pra ir em lugares rápidos, pra fazer coisas rápidas. Eu espero que vocês aproveitem as dicas. Se você é novo aqui no canal, dá um joinha aqui, se inscreve, meu canal não tem nem 200 inscritos. Deixa um comentário, fala aí, Verônica, grava isso, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo pra você seguir também. E é isso, aproveita o vídeo! Eu tô usando bastante essa base da Vult, ela é uma base mate e seca super rápido. Eu uso a cor 2 e eu coloco vários pinguinhos, pinguinhos não, né? Faço uns desenhos abstratos. Aplico com essa esponjinha, eu molho ela na aguinha gelada. Se você tem dessa esponjinha e usa ela pra aplicar maquiagem, molha ela na água gelada, porque a água gelada fecha os poros da nossa pele. E assim a pele não absorve tanto a maquiagem, a base, o corretivo. E é importante também que você molhe a sua esponjinha pra ela ficar gordinha assim, porque quando ela tá seca, ela absorve, ela chupa o produto, então todo produto fica dentro da esponjinha e você não usa nada. E também não coloca diretamente na esponjinha, coloca na sua pele e com batidinhas você vai aplicando pelo seu rosto. Agora eu vou usar um corretivo, esse que eu tô usando é da Natura, ele é o Beige Claro. Eu aplico ele fazendo um triângulo assim, não um triângulo, né? Enfim. Se você for aplicar com as mãos, use esse dedo aqui, ó, o dedo anelar, porque ele é mais leve do que os outros dedos e não esfrega assim, vai com batidinhas. Pra você não tirar o produto, isso vale também com a esponjinha ou com o pincel. Se você faz esse movimento assim, você tira o produto do lugar e com a esponjinha batendo, o produto, ele fica ali, ele não sai. Você não acaba tirando ele de onde você precisa aplicar. Eu gosto de passar o bronzer, eu uso esse daqui da Vult, que é o Vult Soleil. E eu uso esse pincel, ele é um pincel com corte diagonal. Use pincéis assim, fofinhos, pra ajudar na hora de esfumar. E sempre dá uns dois dedos da boca pra bochecha, pra essa parte, porque se ficar muito perto da boca, vai dar a impressão de sujo no rosto. Eu acho que dá a impressão de sujeira. Eu gosto de aplicar também aqui na testa. E com o que sobrou, dou uma apertadinha assim no pincel. E aplico só no cantinho do nariz, pra dar uma afinadinha no nariz. A sobrancelha é minha parte favorita da maquiagem. Eu uso esse quinteto, é uma palhetinha da Vult, que se chama Lovely Nude. Eu gosto muito de usar o mix dessas duas sombras. E eu sempre começo daqui de baixo e vou trazendo pra trás. Depois eu fecho aqui na frente. Mas primeiro eu sempre faço a parte de baixo dela. Aí agora eu venho com o pincel e subo assim. Ao invés de esfregar, é como se estivesse varrendo a sombra pra cima. Gente, não use sombras muito escuras. Por exemplo, eu tenho esse marrom aqui, ó. Não use esse marrom. Tudo bem que ele é um marrom da cor do meu cabelo. Mas isso não significa que você tem que passar a cor do seu cabelo na sua sobrancelha. E não use a sombra preta também. Sombra e lápis preto não foram feitos pra você passar na sua sobrancelha. Por favor. Sempre use esses marrons assim, mais clarinhos. Faz uma misturinha de dois tons de marrom. Agora eu venho com o corretivo, passo aqui em cima e aqui embaixo. Eu começo embaixo primeiro. Pronto, eu já arrumei aqui a sobrancelha, passei o corretivo embaixo e em cima. E agora eu vou vir com a máscara de cílios. A parte que é uma das minhas favoritas. Na verdade, tudo que eu fiz é uma das minhas partes favoritas. Esse que eu uso da Avon, é o Super Choque. Eu aplico primeiro ele dentro. E depois eu olho assim, pra cima. Quer dizer, olho, levanto a cabeça e olho pra baixo e passo por dentro. Quanto mais velhinho o seu rímel, melhor ele vai ser. Então esse daqui, ele já tá, tem uns dois meses. Então ele já tá um pouquinho, é, menos, ele já tá menos líquido e um pouquinho mais grosso. É, e isso ajuda bastante. As minhas máscaras novas, eu sempre deixo ela uns dois dias aberta assim, dentro do meu guarda-roupa. Pra secar um pouquinho o produto lá dentro. Isso ajuda também a borrar menos, sabia? A parte de cima eu já apliquei. Dependendo do dia também eu aplico embaixo. Mas hoje eu vou aplicar só um pouquinho embaixo. E agora pra tirar essa boca de base, eu uso um batom líquido mate. Aplico só no centro da boca assim. Isso você pode fazer com batom cremoso normal também, mas é que o mate vai durar mais tempo na sua boca. Fica esse efeito, tipo, como se você tivesse chupado pirulito ou um picolé de groselha. Fica mais rosinha aqui no centro e menos nas extremidades. E é isso. Gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, das dicas. Aproveitem as dicas. As minhas redes sociais estarão aqui embaixo. Dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Meu canal é bem pequenininho. E nós vamos nos conhecendo com o tempo. Segue lá no Insta, tem meu Snap. Meu Facebook, se você quiser entrar lá. Eu posto poucas coisas no meu Facebook. Mas é isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido. Volte sempre pra você ver o que tem de novo por aqui. Beijo. Tchau.